Tem gente que nasce pobre e na pobreza continua Tem pessoa que já nasce e vira do bumbum pra lua Tem gente trabalhadeira que da luta não recua Tem pessoa que o patrão manda pro olho da rua Tem gente que nunca teve um cantinho pra morar Tem pessoa que tem sonhos mas não dorme pra sonhar Tem gente que não apruma por não querer trabalhar Tem pessoa que o sucesso faz a cabeça virar Tem gente que enche a cara e fica procurando briga Tem pessoa que parece que tem o rei na barriga Tem gente que conversando mostra que é gente amiga Tem pessoa que por trás porta mais do que formiga Tem gente que sai de casa e no portão não põe cadeado Tem pessoa que vai lá e rouba tudo do coitado Tem gente que tem dinheiro e anda de carro importado Tem pessoa que no bolso não tem um tostão furado Tem pessoa que acredita que todo mundo é otário Tem gente que ainda cai no tal conto Tem pessoa que merece ter aumento do vigário Tem pessoa que merece ter aumento de salário Tem gente que onde chega só arranja confusão Tem pessoa que não tem um pingo de educação Tem gente de todo jeito vai aqui minha opinião Tem pessoa que não serve nem pra bucha de canhão Tem pessoa que não serve nem pra bucha de canhão Tem pessoa que não serve nem pra bucha de canhão Tem pessoa que não serve nem pra bucha de canhão Tem pessoa que não serve nem pra bucha de canhão Tem pessoa que não serve nem pra bucha de canhão Tem pessoa que não serve nem pra bucha de canhão Tem pessoa que não serve nem pra bucha de canhão Tem pessoa que não serve nem pra bucha de canhão Obrigado.